O momento é esse, é o momento que você vai até o eleitor, procura levar sua mensagem junto com seus candidatos a vereadores. A comunidade quer participar, a comunidade quer ser ouvida, a comunidade quer inserir a sua proposta no nosso plano de governo. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos ouvindo e levando essa proposta para ser inserida efetivamente de uma forma verdadeira no nosso projeto de governo para a Goiânia a partir de janeiro. Eu voto, 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 o João Bahia Arantes que acredita no povo. No dia da eleição, vamos pensar no futuro, João Bahia Arantes e o vice Francisco Júlio. Eu voto.